Pessoal, a Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, através da Secretaria de Saúde, está fazendo o dia D contra a Dengue, Chico Gunha, uma campanha educativa e hoje todas as secretarias se envolveram. Aqui no bairro Frutilândia, na rua Damião Valério, pela manhã, e outras ruas e avenidas da cidade, o município está fazendo esse trabalho. Nós estamos aqui com o agente de saúde, Canidé, e a médica doutora Raíssa Pires, que está aqui conosco neste mutirão. E aí, como é que está essa ação hoje? Uma ação dessa é de grande importância, né? Porque a população em geral, nem tanto o momento em si, a população em geral, só em saber que a gente vai fazer essa ação, ela já vai lá no seu quintal, elimina o foco, tem um tachete de coisas, vão limpar. O trabalho nosso hoje é só mesmo trabalho educativo, que, na verdade, a ação quem faz é a população, eles mesmos vão para o quintal deles. Canidé, agente de saúde, obrigado. E a médica doutora Raíssa vai falar um pouco desta ação, uma ação educativa. E aí, doutora Raíssa Pires, por favor. Não, a parte educativa faz parte da promoção de saúde, né? A gente pega no dia a dia pessoas suspeitas de dengue, né? E essa ação faz com que as pessoas diminuam o risco de ter dengue, né? Então, é exatamente muito importante para que a gente tenha um controle melhor, né? E a população é que ganha com essa ação. Obrigado, doutora Raíssa Pires, né? Médica aqui do município. E também a Dalvinha, né? Que é educadora, esteve com a gente. E também o Anderson, da Secretaria de Saúde. Então, e eu também, professor Lucienaldo, participamos desta ação. Obrigado a toda a população que está contribuindo com esta ação. Obrigado.